A TO-050, também conhecida como Rodovia Coluna Prestes, liga Palmas ao município de Arraias, na região sudoeste do Tocantins. A rodovia termina na ponte sobre o rio Bezerra, localizada na divisa com o estado de Goiás. A TO-050 serve aos municípios de Palmas, Porto Nacional, Silvanópolis, Santa Rosa do Tocantins, Chapada da Natividade, Natividade, Conceição do Tocantins e Arraias. Em Palmas, a TO-050 é a principal via expressa da cidade, fazendo ligação entre o plano diretor à região sul. O trecho da TO-050, localizado entre Palmas e Porto Nacional, é um dos principais trechos rodoviários do Tocantins, ligando Palmas à BR-153. No perímetro urbano de Palmas, a TO-050 forma o maior trecho rodoviário duplicado do estado, com as marginais leste e oeste. Nos últimos dias, esses trechos da TO-050 se tornaram uma ameaça à vida de quem passa por aqui. Uma das vítimas da irresponsabilidade foi o jovem Eduardo Richas de Florentino, de 17 anos. Ele veio a óbito após o veículo em que ele estava, capotar, quando ele tentou se desviar de uma moto que fazia uma travessia clandestina na TO. A vítima foi arremessada para fora do carro. Um outro acidente vitimou a jovem Loiane Lourenço Barros, de 16 anos. De acordo com informações, ela voltava de um culto evangélico, quando o veículo em que ela estava foi fechado por outro carro. O motorista perdeu o controle e acabou capotando. A jovem morreu no local. O último caso vitimou Juan Queiroz de Souza, de 30 anos. O pedreiro conduziu uma motocicleta e amarra cor vermelha, que colidiu na traseira de um caminhão. O carro, que transporta gás, no momento do acidente fazia uma mudança. O motociclista bateu na traseira do caminhão, que saiu de uma estrada de chão, que dá acesso à rodovia. Devido ao forte impacto, a vítima morreu na hora. Em muitos trechos da TO 050, entre Palmas e a região sul, não há iluminação. Em outros, o mato está alto. E as passagens clandestinas, essas, continuam ceifando vidas. Nós conversamos com o secretário de Segurança, Defesa Civil e Trânsito, sobre as constantes mortes da TO e os gatos. As passagens clandestinas que são comuns no lugar. Segundo ele, a prefeitura já está traçando um conjunto de ações junto à Agetrans. Dado essas últimas ocorrências, esses acidentes de trânsito que resultaram em vítimas fatais, nós estaremos, nos próximos dias, procurando a Agetrans, a fim de que possamos pensar umas intervenções que nós vemos como necessárias na TO, com o objetivo de evitar que as pessoas utilizem de cruzamentos clandestinos, ou, como alguns dizem, gatos. Isso tem surpreendido alguns condutores, tem colocado em risco não só as pessoas que utilizam desses cruzamentos, desses retornos clandestinos, como também as pessoas que estão transitando na via e não esperam que ali, de um local que não é um retorno adequado, possa aparecer alguém, uma moto ou até mesmo um veículo. É, gente, é realmente uma situação delicadíssima essa da TO 050. É, e vamos abrir o microfone para a população participar, vamos abrir o microfone, o telefone, né, para a população participar e ganhar prêmios. Participou aqui e ganha prêmios. Olá, boa tarde. Boa tarde. Opa, é o Marcão, quem fala? É o Wendel Marcão, tudo bem? Não ouvi. Wendel. Wendel, fala Wendel, beleza? Ótimo. Wendel, é o seguinte, você está vendo aí, a gente passou essa matéria, daqui a pouquinho nós vamos mostrar, né, é uma imagem assim, é assustadora mesmo, da nossa equipe, que quase foi vítima aí, né, de um acidente, enquanto fazia cobertura jornalística de outro acidente. O que você acha que pode melhorar aqui no trânsito da nossa cidade, hein, Wendel? Marcão, eu acho que a questão da iluminação, aumentar o nível de sinalização na CO, ainda é muito escuro, e também a fiscalização, deixar alguns policiais ou pessoal da TPM que possam estar circulando aí frequentemente, para que possa estar diminuindo esse índice de acidentes aqui em Paula, né?